Super Recomendo está chegando na sua casa, na sua vida, através da TV Cidade. Tudo que há de bom em nosso estado vocês vão ver aqui. Assista o Super Recomendo, um programa completamente voltado para você, que gosta de variedades e de novidades. Muito legal, cheio de variedades e muita diversão. Vocês vão gostar. Então é isso, pessoal. Super Recomendo aqui na TV Cidade. Aguardo vocês. Super Recomendo. Obrigado.